A inflação de 2014 fechou o ano em 6,41%, abaixo do teto da meta do Banco Central, que era de 6,5% ao ano. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, avaliou que, apesar de todos os desafios enfrentados pelo país em 2014, o índice da inflação ficou dentro da meta combinada. Levy voltou a defender rigor nos gastos públicos para ajudar a controlar a inflação. Segundo o ministro, o objetivo é que o índice não passe de 4,5% em 2016.